Música No dia dos professores deste ano, os mestres ganharam um presente diferente. A população do Rio de Janeiro tomou as ruas do centro da cidade para exigir que o prefeito Eduardo Paes e o governador Sérgio Cabral reabram as negociações com os profissionais em greve. A manifestação também exigiu que a educação pública seja uma prioridade. Iniciada no dia 8 de agosto, a greve das redes estadual e municipal de educação do Rio de Janeiro celebrou com luta o 15 de outubro. O ato unificado que lotou as ruas da Candelária até a Cinelândia marcou o dia do profissional da educação. A rede municipal está em greve, a rede estadual também, contra o modelo de educação neoliberal de Sérgio Cabral e Eduardo Paes. O movimento do município está muito forte. Estamos fazendo desde agosto vários movimentos de rua com 20 mil a primeira passeata e conseguimos botar na última passeata e hoje mais de 50 mil pessoas na rua porque a sociedade está apoiando este movimento. É um movimento em prol de uma educação de qualidade para todos os filhos e filhas de trabalhadores e trabalhadoras do Rio de Janeiro. Nós, profissionais de educação, no dia do mestre, viemos às ruas junto com a população para denunciar que aqui na cidade do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes e o governador Sérgio Cabral são dois ditadores. Eles não negociam, chamam a polícia militar para reprimir as nossas manifestações, colocam para votar na Câmara dos Vereadores um plano de carreira e para isso eles precisam cercar a praça com muita polícia. A suspensão pela justiça, na última sexta-feira, da sessão da Câmara que aprovou o plano de carreira rejeitado pela categoria foi uma vitória parcial. O Sindicato dos Profissionais da Educação denuncia a intransigência dos governantes que ameaçam com corte de ponto e desconto dos salários dos profissionais em greve. O prefeito Eduardo Paes declarou que não irá negociar enquanto não voltarem às aulas, contrariando o direito constitucional de greve. Ainda existe a ameaça de inquérito administrativo para cerca de 400 professores da rede estadual. A população reconhece o descaso dos governos com a educação pública e cresce o apoio às manifestações dos professores. O governo federal, no ano passado, só teve 3,4% de gastos sobre o total de gasto do orçamento que foi para a educação. É absolutamente insuficiente, de modo que a precarização e açucateamento da educação continua no país inteiro. E só com o povo na rua é que a gente vai mudar esse esquema de gestão que dá prioridade ao pagamento da dívida pública contra os gastos com a sociedade. Todos temos que aplaudir que está junto porque o professor tem que ganhar bem, o professor tem que ter condições não só de salários como também estruturais para poder desempenhar sua missão. O lugar dos estudantes é aqui porque quem faz a greve somos nós. O que provoca a greve, quem é o culpado por isso é o governo. É o Eduardo Paes e o Sérgio Cabral, não são os professores. Então a greve não é ruim, a greve mostra o nosso potencial de luta e o pessoal tem que estar aqui junto com a gente. Os laboratórios de eletrônica, o laboratório de eletrotécnica, está faltando material. Os laboratórios de edificações, nem tem laboratório de edificações, construção naval, eles acabaram de terminar, de fechar uma reforma na escola em 2008. O laboratório já está fechado. Então os estudantes têm que apoiar essa luta porque só assim a gente vai conseguir uma mudança realmente verdadeira. Além das pautas salariais e das condições de trabalho, os profissionais de educação também reforçaram seu compromisso na luta contra a privatização do pré-sal. O leilão do Campo de Libra foi marcado pelo governo federal para o próximo dia 21. Hoje dia 15, os petroleiros, bancários, professores, funcionários, estudantes, estamos todos juntos da luta dos educadores para a educação pública de qualidade, contra Cabral e contra a paz. Segunda-feira estaremos nos agregando, estaremos nossos companheiros que estão no movimento contra o leilão do pré-sal, contra a privatização das nossas riquezas e nossos direitos. Ao invés de fazer o leilão de Libra, nós temos que usar essa riqueza natural, que é o petróleo, para pagar a dívida social que nós temos com o nosso povo. Contra o governo criminoso, inimigo da educação, da saúde, dos trabalhadores que querem entregar o nosso petróleo ao capital estrangeiro, abaixo os traidores e viva o povo na rua. Contra o governo criminoso, inimigo da educação, da saúde, dos trabalhadores que querem entregar o nosso povo. Contra o governo criminoso, inimigo da educação, da saúde, dos trabalhadores que querem entregar o nosso povo.